Oi, gente! Eu sou a Brinda Barbosa, sou maquiadora aqui em Aracatuba e hoje eu vim trazer pra vocês a tendência French Makeup. É uma maquiagem inspirada nas mulheres francesas, uma maquiagem clássica com toque de sensualidade. Bom, gente, eu já preparei a minha pele e agora eu vou vir com o pozinho solto, só selando embaixo do... aqui na minha olheira. E na hora que a gente for selar, você vai dar leves batidinhas e vai sempre puxar pra cima. Pra dar um olhar mais agatinhado. A gente também vai selar com pó aqui abaixo da bochecha, abaixo da maçãzinha, puxando pra cima. Vai dar uma alongada no rosto, vai dar um efeito lifting. Bom, gente, e nos olhos a gente vai passar uma sombrinha somente pra dar uma profundidade, então pode ser uma sombrinha bem clarinha, tá? Vai passar somente no côncavo, assim, dos olhos. Prontinho. Agora eu vou fazer um delineador. O delineador que eu vou usar é um delineador em pasta, mas vocês podem usar o que vocês tiverem, inclusive o lápis de olho também. Você vai pegar bem aqui no cantinho dos olhos. Não vai fazer um delineador inteiro, um delineado inteiro. Pode também, mas eu acho que assim fica mais bonito. Depois desse delineado bem leve, a gente vai vir com o rímel. Porque os olhos nessa maquiagem é um olho bem natural mesmo. É como se fosse pro dia a dia mesmo. Como eu passei o delineado puxadinho, o delineado gatinho, eu vou vir com o rímel puxando pra fora. Bom, agora que a gente já passou o rímel, a gente vai iluminar alguns pontos. Eu vou usar o iluminador, vou passar no dedo mesmo, somente na pontinha do nariz, e bem aqui assim, ó, no meio do nariz. Só pra dar um... uma iluminada na ponta do nariz mesmo. E a cereja dessa maquiagem é o batom vermelho. Que eu vou passar com vocês. Vocês vão ver como fica lindo e fica super sofisticado. Bom, gente, esse é o resultado da nossa make. Uma pele leve, sem exagero. E nos olhos também, uma make bem leve, somente com um delineado e um rímel. E um iluminador em pontos de estratégia. A cereja do bolo é o batom vermelho. Fala se não ficou lindo e sofisticado.